Pessoal, estamos de volta aqui na nossa sala de teste. Hoje eu vou mostrar para vocês esse Boombox da TDK. É o True Speaker Boombox Audio System. Ele tem esse nome grande, obviamente, fazendo referência a essas três caixas que vocês estão vendo aqui na frente. E quem não se lembra, nos anos 80, era muito comum, aqueles radiões que faziam sucesso nas ruas de Nova York, nos filmes, os Boombox, né? E a TDK agora está relançando essa moda, vamos dizer assim, com esse Boombox digital. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele tem 35 watts de potência, é um som muito potente mesmo e cristalino. Ele está baixinho agora, vocês estão vendo aqui o controle de volume. E aqui na tela aparece o display, mostra a faixa, no caso o disco. Aqui estão todos os comandos, também touchscreen, inclusive com a opção de equalizador. E aqui outros botões para atalho, tá? Na parte da frente, vocês estão vendo aqui, ó, dois falantes, um aqui do lado esquerdo, outro do lado direito. Esses dois falantes coaxiais são responsáveis pelos médios e os graves que a gente escuta. E aqui na frente, um subwoofer, né? Um woofer, na verdade, de 6 polegadas, que dá muito mais peso aos graves e realmente faz muito, muito, muito barulho. Apesar dele tocar alto e, como eu disse, fazer muito barulho, é um som bem cristalino. Eu vou aumentar um pouquinho só, senão vocês não vão ouvir minha voz. Mas depois eu vou colocar uma música para vocês escutarem o woofer trabalhando. E eu quero mostrar aqui do lado as conexões. Eu estou com um USB, né? Colocado diretamente na lateral, na entrada USB compatível. Tem ainda a RCA, a Line In, né? E você ainda pode usar um adaptador que acompanha a Boombox e colocar, por exemplo, um iPhone ou um iPod com o conector tradicional da Apple. Eu vou aumentar agora um pouco e vou deixar vocês escutarem aqui o subwoofer trabalhando e o som um pouco mais alto também. E você ainda não pode esquecer de deixar vocês escutarem aqui, mas não pode esquecer de deixar vocês escutarem aqui. E você ainda não pode esquecer de deixar vocês escutarem aqui. Bom, é isso pessoal. Mostrei aqui para vocês os comandos, o woofer trabalhando. Aqui vocês estão vendo que eu mudei de disco, que eu mostrei para vocês. É a muda aqui no display. E eu vou mostrar um pouquinho também desse detalhe, o acabamento que é em alumínio e tem essa parte aqui feita nitidamente para você deixar apoiado o seu iPod, o seu iPhone. Emborrachada. Também é bom que evita acidentes, né? A alimentação é feita aqui por esse cabo de energia, eu estou ligado na corrente elétrica normalmente, né? Ou ainda a gente pode utilizar também pilhas e aí torna mais portátil ainda. Só que são 12 pilhas grandes, daquela pilha D, sabe? Então são 12 pilhas grandes, vai bastante pilha também. E além disso, ele tem aqui a sintonizador de rádio FM e AM, inclusive com memória. A gente tem 5 opções de memória e aí a gente pode usar essas 5 opções aqui para sintonizar tanto o rádio AM como FM. E aí você observa aqui que vai aparecendo as informações das rádios e tudo mais. É um produto bem completo, é um produto que está chegando no mercado brasileiro agora. Fez muito sucesso lá na CIES, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem preço sugerido de R$ 3,699.